Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Petralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal Onde estamos aqui com mais um vídeo de Black Ops, né? Cold War Onde estou no multiplayer jogando, procurando o multiplayer no quintal Estou gravando pelo sistema de DVR de jogos do Xbox, sim Estou tentando pegar o DVR de jogos e capturar a voz no sistema do PC Não estou utilizando muitas coisas aqui, muitos recursos, porque eu estou sem placa de captura, cara Os caras estão jogando fumaça, estão com um termal, cara Você está maluco Ah, TXCR veio que veio babando, velho Eu nem nega Então, qual é a minha intenção? A minha intenção é meter o áudio dessa gravação que eu estou falando E depois usar o DVR de jogos Veio dois, velho E lembrando, metralha, que o CR é ruim pra caramba, né? Com certeza, velho Eu jogo ruimzinho, mas eu me divirto É parceiro Opa, calma aí, tio Estou daquele jeito, cara Máquina de guerra, mano Máquina de guerra Vaza Vaza, né? Cara, eu não estou matando ninguém, velho Que coisa linda Eu jogo melhor se fosse... Sei lá, mano Sei lá o que eu jogaria aqui pra jogar melhor Eu acho que nada, mano Mas vamos lá, vamos tentar Vamos tentar fazer um gameplay bonito aqui pra vocês Caraca, mano Mano, eu não estou... Nossa, mano É, sistema trof... Mano, eu achei que eu tinha matado o cara, não matei? Coloca no comunicação disponível aqui Mano, tem de tudo nesse bagulho aqui E o que vocês estão achando? Mano, o cara está camperando lá, não para Vamos ver Ah, não deu Eu fiz merda Eu apertei o botão antes Mas vamos lá Mano, os caras não estão nem aí, velho Os caras estão camperando bonito E olha... E olha que é um mapinha Faz, ó Não vou matando nada, velho Não vou matando nada, tio Você está maluco Você está doido Não mata nada, mano O cara jogou... Cara, eu estou aqui... Mano... Caraca, velho Onde está esse cara? Onde está esse cara? Ah, o cara estava ali Só na expectativa ali, mano O cara está ali ainda Está ali? Caraca, velho Mano, o bagulho está complicado, velho Bom, depois eu vou estar explicando para vocês Como é que faz para gravar certinho Sem placa de captura no Xbox, mano Eu estou aqui jogando, cara Lembrando que jogar jogo de FPS Narrar E, né E fazer de tudo Mano... Quantas eu matei? Matei 5 e morri 11 Está ótimo, mano Está ótimo Vamos entrar aqui Que é um noob expert no bagulho E eu vou tentar jogar A minha voz Vou tentar jogar Da forma que eu mostrei para vocês Aí, mano Toma Derrota, filho Bom, galera Isso aí só foi um teste mesmo Foi um teste bem bacana Para mim tentar fazer alguma coisa Não fiz nada É só teste Para ver como é que fica A qualidade de som Imagem, vídeo Tudo certinho, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like E se ficou bacana, galera Faz um favor para mim Fala, metade Ficou bacana Pode continuar Que daí o que eu vou fazer? Vou trazer mais gameplays assim Dessa forma E não vou nem comprar Placa de captura, mano Para que, né, mano? Se a gente já tem todos os recursos, né? É nóis Valeu, metade Até quando eu me conheço o vídeo Valeu, daí eu digo Fui